Tem que falar que o trabalho de câmera aqui da Finlândia foi péssimo. Eu e Ju estamos aqui preparadas para reagir à música da Finlândia. É isso mesmo. Depois da vinheta. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha. Ju está preparada para essa caricatice. Não importa nada que eu diga, eu nunca estarei preparada. Mas vamos lá. Então vamos lá. Um, dois, três, play. O vocal de milhões, né? Temos um ovo. É um pokémon. Nasceu. Por quê? Gente, esse vocal. Deixa a Microsoft que está sabendo disso. Alguém liga para o colega lá. Gente, e essa cuequinha cor da pele? Foco nela. O que está de azul é o mesmo que eu amo. Gente, eu não estou entendendo nada dessa apresentação, sinceramente. Era para ser engraçado. Eu não consigo olhar. Eu não consigo olhar. Pirotecinha. O que é que eu estou assistindo, meu Deus? Gente, essa voz horrível. Eu tenho que ir. Entendi. Ok. Ju, comentários sobre essa apresentação. No início eu achei muito estranho E no final pareceu que eu estava... Meu Deus É uma coisa que você estiver escalando Você não sabe por onde está indo Exatamente Acho que eu nunca vou me recuperar em toda a minha vida O trauma da Ju foi tão grande, gente É que vocês não viram não Ela até caiu Foi triste Foi triste pra minha carreira É O que falar, né De Windows 95 Man e No Rules Eu já tinha feito o Reaction Que tinha dado nota 2 Pendo a apresentação ao vivo Tem que falar que o trabalho de câmera Aqui da Finlândia foi péssimo, gente A voz dele Foi com os céus E era um conceito, o conceito não veio Foi no espaço E não veio Olha, uma caricatice sem Sem fim Eu não gosto da música Não gostei da voz dele ao vivo Não gostei da apresentação Não gostei dos ângulos de câmera Boa sorte Nossa Eu não dei a nota mínima Não, porque a nota mínima aqui é a nota dó E essa daqui quase chegou na nota dó Um também Gente, começa aí o que vocês acharam das caricatice Nós estamos aqui passadas Pretéritas Assim Sem comentário Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Vai nas nossas redes sociais Vai na rede social aqui da Ju também Até Tchau 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 Tchau